Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer mais um vídeo de testei e aprovei Se você não quer chegar aos 50, 60 anos parecendo um maracujá de gaveta Eu vim recomendar aqui pra vocês este produto que eu acabei de conhecer Que é o SkinCeuticas, SkinCeuticas é uma marca de cosméticos super avançada Eu não conhecia e é o CF Hulic, essa marca também é da L'Oreal E é um produto que eu recebi aqui em casa, coloquei na gaveta, não comecei a usar na hora E o meu dermatologista por coincidência indicou É um produto que custa R$346,00, não é nada barato Mas ele falou que se eu tivesse usado um produto de fotoenvelhecimento com menos idade Eu estaria com a pele bem mais jovem e firme E esse produto promete restaurar os danos causados pelo fotoenvelhecimento E restaurar as ruguinhas finas e afinar as rugas e tal Então pra vocês aí que ainda não estão na idade de cair do pé Eu recomendo que vocês comecem a usar um produto de fotoenvelhecimento antes do que eu Esse produto previne a ação do raio infravermelho Porque os filtros solares eles protegem dos raios ultravioletas Mas não protegem dos raios infravermelhos E ele funciona pela penetração do produto Ele não é igual um filtro solar que você passa e se você tirar ele deixa de proteger Não, ele vai fazendo uma proteção contínua conforme o seu uso Então pra vocês aí que ainda não estão caindo do pé Eu recomendo que vocês comecem a usar desde cedo um produto anti-envelhecimento Fotoenvelhecimento Que pode ser este ou qualquer outro Eu recomendo este porque eu estou usando e estou adorando Isso não é um jabá, eu ainda não estou na fase de ganhar jabá Mas no dia que tiver eu vou ter muito orgulho disso E eu vim apenas recomendar pra que vocês aprendam antes do que eu A usar um produto anti-envelhecimento Então é isso, essa é a minha dica de hoje Inscrevam-se no canal Dê joinha no vídeo Compartilhem Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários E é isso Beijinhos Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus